Bom dia. A Avenida das Torres ganha módulo de fiscalização do Detran. Guajará e Pichuna deixam a lista de cidades em estado de emergência. Marcha para Jesus altera o trânsito na cidade. Comitê criado pelo governo do estado investiga sonegação de impostos que pode chegar a trezentos milhões de reais. Loterias da caixa. Mega Sena pode pagar mais de cem milhões no sorteio de hoje. Ainda acumula e Loto Fácil tem quatro ganhadores. Já estão esgotados os ingressos para o amistoso de vôlei entre Brasil e Estados Unidos no sinágio poliesportivo. Dois jogos abrem rodada deste fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Retrobras anuncia mais um reajuste para o gás de cozinha. Presidente Michel Temer assina decreto autorizando o emprego das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Rodrigo Maia garante quórum para votação de denúncia contra o presidente. Coreia do Norte dispara novo míssil. Rússia determina redução do número de diplomatas americanos do país. Estes são os destaques da edição de hoje do Jornal da Manhã que está começando agora. Cinco horas e quarenta e oito minutos em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo Silva, como fica o tempo hoje em Manaus? Umidade baixa e temperatura alta, a capital amazonense deverá ter mais um dia de muito calor. O mínimo é de vinte e quatro graus, o Instituto Climatempo diz que a máxima de hoje será de trinta e seis graus centígrados. Com a umidade relativa do ar em sessenta e cinco por cento do momento não há de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e o Climatempo, previsão de chuva para este sábado. É boa visibilidade no aeroporto Eduardo Gomes que opera sem restrições para pousos e decolagem. O Rio Negro baixou mais cinco centímetros de quinta para sexta-feira. Seu nível em relação ao mar está agora em vinte e sete metros e setenta e quatro centímetros. O sábado hoje vinte e nove de julho de dois mil e dezessete é o do centésimo primeiro dia do ano. Portanto faltam cento e cinquenta e cinco dias para acabar dois mil e dezessete. Comemora-se o dia de Santa Marta. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Era decretada a proibição da navegação de cabotagem a navios estrangeiros, isto em mil oitocentos e dezesseis. Era fundada em mil novecentos e vinte e cinco por o Rio Marinho no Rio, o jornal O Globo. Era criada a NASA em mil novecentos e cinquenta e oito. Nasce em mil novecentos e oitenta e um o piloto espanhol de Fórmula um Fernando Alonso. Morre em mil novecentos e noventa e quatro comediante Mussum do grupo Os Trapalhões. Cinco horas mais cinquenta minutos. O encontro de uma das maiores rivalidades do futebol do norte entre Amazonas e Pará vai tomar conta do estádio Ismael Benigno, a colina localizado no São Raimundo com o mistoso Master entre Nacional e Clube do Remo. O evento acontece no próximo dia dezenove de agosto às cinco da tarde quando os apaixonados pelas quatro linhas vão poder ver de perto feras do passado esbanjando categoria. A entrada será um quilo de alimento não perecível e a ação conta com o apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude Esporte e Lazer, Sérgio. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult receberá inscrições para doze cursos de capacitação técnica na modalidade educação a distância ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec executado pelo Ministério da Educação. As inscrições deverão ser feitas via e-mail de trinta e um de julho a dezessete de agosto. E para participar os candidatos devem ter no mínimo quinze anos, ter ao menos o ensino fundamental completo e ter acesso a internet para assistir as aulas. Ou ao longo do programa Amazonas do Enem Sem Fronteiras da Secretaria de Educação Seduc vai fazer uma aula diferente neste sábado com o primeiro simulado para os alunos da rede que vão fazer o exame nacional do ensino médio. O aulão será realizado das nove às onze horas com transmissão ao vivo do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para todos os pontos de recepção em todos os municípios do estado também pelo Facebook do Semean eh Facebook ponto com barra centro de mídias barra e pelo YouTube para todos os alunos da capital. O projeto Verona Praça que é realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura tem levado muita cultura, arte e diversão para o Parque Rio Negro e para o e para o Largo de São Sebastião todos os domingos. E amanhã domingo dia trinta excepcionalmente o evento eh que já é um sucesso entre crianças, jovens e adultos vai acontecer somente no Parque Rio Negro localizado na Orla do bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus com muitas atrações para entretenimento das famílias. O Previdenciário Clube que congrega os servidores ativos e inativos do INSS da área de saúde está convidando todos os seus associados para a escolha de sua nova diretoria e eleição que será realizada hoje sábado a partir das dez horas da manhã. Segundo José Gonçalves Campos atual presidente da agremiação que tem sua sede na Avenida do Turismo no bairro Tarumão a chapa um composta pelos servidores Augusto e Jackson representa a continuidade de um trabalho que vem dando certo e oferecendo bons serviços aos associados do previdenciário e todos os que frequentam a casa. A eleição será realizada neste sábado dia vinte e nove na sede campestre do clube na Avenida do Turismo no horário das dez às quatorze horas. A Whirlpool patrocina o maior e mais relevante evento de sustentabilidade do Brasil que acontece nos dias vinte e nove e trinta em Manaus. A virada sustentável tem o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população. Qual o tema Cidades Sustentáveis a edição dois mil e dezessete do evento é baseada nos dezessete objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pela ONU que são também os princípios que regem os projetos realizados pelo grupo. O evento promoverá aproximadamente trezentas atividades gratuitas em todas as zonas da cidade com o objetivo de aumentar o engajamento da população em relação ao tema. A programação envolve shows, oficinas, ações culturais, gastronômicas, de lazer, palestras e debates desenvolvidos com o apoio de centenas de voluntários que são fundamentais na realização da virada. Secretaria Municipal de Educação promove o primeiro arraial das escolas de Iranduba. A reportagem é de J. Rai. Centenas de pessoas lotaram as arquibancadas do ginásio Josué Araújo de Almeida na noite de ontem na primeira edição do arraial das escolas municipais de Iranduba. O evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação Semei teve quadrilhas, danças de carimbó e danças internacionais incluindo a Gaaldi que veio de Manaus. Outra atração convidada foi a ciranda tradicional de Manacapuru. Bingos, leilões, concurso de rainha e venda de guloseimas também fizeram parte da festa. A secretária de educação de Iranduba, professora Rosa Fonseca, disse que a proposta principal do primeiro arraial das escolas municipais foi promover a integração entre as famílias. O objetivo desse arraial foi reunir todas as escolas e podemos proporcionar uma festa no qual não somente tivesse um lucro para as escolas, né? Para que as escolas se interessasse, mas também para que a gente se juntasse num espaço para celebrar, para se encontrar, para fazer aquelas festas antigas que Iranduba costumava fazer. Festa familiar, que a sociedade se reúne junto com as crianças e a sociedade como um todo. Isso é o que a gente está precisando. O vereador Edson Nicasio, que também é professor municipal, fez uma avaliação positiva do evento. Nós vemos aqui o quanto é importante trazer essas atrações culturais do nosso próprio município e também de dentro de nossas escolas. Então, investir em educação é uma maravilha, nós estamos vendo aí o resultado, o ginásio totalmente lotado. Pessoas vieram pra ver o espetáculo que é quando nós juntamos educação e cultura. Então, assim, Jotarrai, tá de parabéns à equipe CEMEI de Iranduba. Na noite de hoje, o primeiro arraial das escolas municipais será em Cacau Pireira, em uma área disponibilizada pelo empresário do ramo ceramista Modesto Nóvoa. E aqui, na sede do município, pelo menos seis arraiais estão programados para este sábado. Entre eles, o da escola Cecília Carneiro de Oliveira, na quadra da própria escola, o da creche Nege Miasis, no ginásio Josué Araújo de Almeida, o do centro de convivência do idoso Honorina Lopes, e também o arraial gospel da igreja pentecostal Jesus da Galileia, no bairro Cidade Nova. E tem ainda a primeira edição da festa do Maracujá, na estrada de Janauari, para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, J. Rai. Cinco horas e cinquenta e sete minutos e Ibanal. Acontece hoje a partir das onze horas e trinta minutos no clube da Azeal, a confraternização dos engenheiros e técnicos do Amazonas, promovido pelo Sindicato dos Engenheiros do Amazonas, o CENG AM. O sabadão da do CENG reúne todos os os aniversariantes do mês em uma só festa para todos. As propostas de negociações para o programa de recuperação fiscal do município de Manaus, o Refis Municipal, já ultrapassaram a casa dos dezessete milhões de reais. O programa começou no dia três de julho e já atendeu aproximadamente nove mil contribuintes que procuraram condições para sair da inadimplência. A pancial foi divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, CEMEF. Segundo o subsecretário da Receita da CEMEF, Francisco Moreira, centenas de contribuintes têm procurado os postos de atendimento para realizar simulações e negociações. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e órgãos públicos realizaram na manhã desta sexta-feira a Operação Gás Seguro Dois, com o objetivo de combater a venda irregular de gás liquefeito de petróleo, conhecido popularmente como gás de cozinha, o GLP. Na ação foram apreendidas cento e dezessete botijas de gás, além de fogos de artifício e sacos de carvão comercializados de forma ilegal nas zonas norte e leste de Manaus. Os produtos foram encontrados em estabelecimentos comerciais nos bairros Grande Vitória, Nossa Senhora de Fátima e Armando Mendes. Seis horas e cinco minutos em Manaus. Acontece hoje sábado a vigésima quarta edição da Marcha para Jesus. Este ano o evento que tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult, trará o tema Família, projeto de Deus para transformar a sociedade e terá como atração o cantor gospel Fernandinho. Haverá interdições e desvios temporários do trânsito. A programação iniciará às três horas na Praça da Saudade no centro de Manaus com quatro trios elétricos. Em seguida começará o trajeto pelas ruas Ferreira Pena, Barcelos e Constantino Nery com destino ao Sambódromo. Na chegada ao Sambódromo haverá um momento cívico. Logo após a banda Templos iniciará um show musical. Em seguida o Ministério Boas Novas fará uma apresentação especial. Encerrando a noite o show ficará por conta do cantor gospel Fernandinho. Devido ao grande número de pessoas participando do evento serão interditadas a rua Ferreira Pena no trecho entre a rua dez de julho, Leonardo Malcher e a avenida Ramos Ferreira entre a rua Tapajões e avenida Epaminondas para a concentração da Marcha para Jesus. A previsão dos organizadores é que a movimentação em direção ao Sambódromo seja iniciada às quatorze horas. O diretor de operações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trânsito Stanley Ventilar e dessacou que durante o percurso da marcha haverá interdições temporárias das vias. Todos os condutores que irão trafegar nas proximidades dessa marcha pra Jesus que começa na Ferreira Pena segue depois pela avenida Airão, Constantino Nery e Pedro Teixeira deve evitar a fluidez nesse perímetro para que evite algum tipo de retenção. Então quem vem da área sul em destino à área norte da cidade deve seguir especialmente pela zona oeste pela estrada da Ponta Negra seguindo pelo turismo e mais a frente se é acessar Torquato Tapajós. Quem vem da área leste também pra acessar a área oeste deve evitar também a Constantino Nery. Então os condutores já estão cientes de que no dia vinte e nove mais ou menos às doze horas iniciaremos essa grande operação. Então para que a gente consiga dar uma fluidez melhor no trânsito o condutor também ele tem que dar uma parcela de contribuição. O trânsito ficará novamente liberado após a passagem dos fiéis. Centro e trinta agentes do de trânsito estarão posicionados para monitorar o trânsito nas principais nos principais cruzamentos das vias incluídas no trajeto. As linhas de ônibus que circulam nas avenidas Constantino Nery no sentido centro bairro Pedro Teixeira em frente ao Sambódromo e Rua Ferreira Pena próximo a Praça da Saudade no centro terão os itinerais alterados neste sábado durante a passagem da marcha. No planejamento operacional elaborado pela Prefeitura de Manaus por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos os ônibus deverão seguir por rotas alternativas conforme o andamento da marcha. Inicialmente no sentido do bairro centro da avenida Constantino Nery não haverá nenhuma alteração na operação das linhas. A partir de doze horas vinte fiscais de transporte da SMTU ficarão posicionados nas vias a serem interditadas para orientar os motoristas dos coletivos sobre os desvios de itinerário e os usuários que estiverem nos pontos de parada. Os veículos que trafegam na Leonardo Malcher não poderão acessar a Constantino Nery devem seguir pela Getúlio Vargas e Djalma Batista. Os veículos que circulam pela Japurá sentido praça quatorze centro converterão a esquerda em direção à Avenida Tarumã. Após a marcha percorrer a Avenida Irão e acessar a Constantino Nery a circulação de veículos será liberada na feira pena para acessar a Álvaro Maia. A Avenida Constantino Nery ficará interditada no sentido centro bairro e a Avenida Álvaro Maia até o cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira de acordo com a passagem da marcha. Os veículos que trafegam na travessa do Bernardes vindos da zona oeste serão desviados para Constantino Nery sentido centro. Caso com necessário o desvio será prolongado para a rua Emília Ruas no bairro São Jorge. Os veículos e coletivos que trafegam na João Valério serão desviados para a Avenida Djalma Batista. O fluxo de P da Pedro Teixeira sentido bairro centro será desviado à esquerda para a Avenida do Samba acessando a Lores Cordovil à direita. Os veículos que trafegam no sentido da Avenida Tua Quatro Tapajós para a Avenida Constantino Nery devem seguir pela Avenida Djalma Batista. Avenida Lores Cordovil terá duplo sentido de circulação. Os coletivos que utilizam o T um e a Avenida Constantino Nery seguirão pela Avenida Getúlio Vargas, Avenida Joaquim Nambuco e Avenida Djalma Batista. As linhas da zona oeste deverão adentrar a Avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro, Praça Santos Dumont, Avenida Álvaro Maia. Seis horas nove minutos e Manaus. Seringueiras, Andirobas, Paus Brasil e outras árvores de espécies nativas da flora amazônica e brasileira estão reconquistando seu espaço na área urbana de Manaus graças a plantação de mudas do entorno do centro cultural dos povos da Amazônia. Trata-se de uma iniciativa do governo do estado por meio da Secretaria do Estado de Cultura que administra o espaço cultural no distrito industrial ao Zona Sul. A ação teve início na última quarta-feira com o plantio de mudas na área norte do local ao lado da arena e deverão seguir ao longo das próximas semanas. Ao todo com cem mudas deverão ser assentadas no terreno da antiga bola da suframa. As plantas são das espécies abieiro, araparia, andiroba, azeitona, macucu, pau-brasil, pau-pretinho e seringueira, oriunda de cultivos e locais como o Parque Senador Jefferson Pérez e o Museu do Seringal Vida Paraíso, ambos mantidos pela Secretaria de Cultura. Com essa iniciativa queremos contribuir para a preservação de espécies nativas da Amazônia, algumas das quais são pouco utilizadas na arborização urbana e raramente vistas na cidade. E o começar a sessão pelo Centro Cultural dos Povos da Amazônia é algo simbólico, sendo ele um memorial em tributo às populações da Amazônia Continental em suas identidades e suas culturas. Assinalou o Secretário de Cultura, Robério Braga. Com pintura facial, atividades lúdicas, sessão de fotos, mostras de talento e biblioteca ao ar livre, com homenagem ao Ziraldo, a programação deste final de semana vinte e nove e trinta de julho do Parque da Cidade da Criança, Parque Cidade da Criança, promete animar as crianças e os pais com show musical enquanto os filhos se divertem. O Parque da Cidade da Criança inovou e agora vai oferecer programação também para os pais enquanto os filhos brincam e se divertem com as atividades realizadas no local. O Parque da Criança recebe duas mil pessoas durante o final de semana com programação realizada quatorze às vinte horas, tanto no sábado quanto no domingo. O parque está localizado a Avenida André Araújo, rua Castro Alves, no bairro Aleixo. A alegria da garotada está garantida durante o mês de agosto no Centro Cultural Urzina Chaminé, localizado no centro de Manaus. Durante todo mês o governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura preparou uma programação especial em celebração ao dia dos pais, comemorado no dia treze e ao dia do folclore, comemorado no dia vinte e dois, com atividades lúdicas e temáticas desenvolvidas para entreter e divertir a crença. As brincadeiras tradicionais de rua como pula corda ou esconde-esconde terão seu espaço durante essas atividades, isso porque o intuito da programação é resgatar a importância das brincadeiras ao ar livre de acordo com a gerente do local, Alana Oliveira. Neste fim de semana, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e demais órgãos do sistema de segurança realizam a operação integrada Feira da Laranja no município de Rio Preto da Eva. A operação estará como foco o policiamento ostensivo urbano e a fiscalização e controle de entradas e saídas da cidade por via terrestre pela rodovia AM zero dez. A estimativa de público no evento é de duzentas mil pessoas. O evento contará com atuação de servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito, Detran e Corregedoria do Sistema de Segurança, Ouvidoria, além do efetivo policial já existente no Rio Preto da Eva. Na operação será feito o monitoramento por meio de câmeras de segurança, comunicação via rádio, a utilização de drones, além de utilização do centro integrado de comando e controle móvel, uma carreta que dispõe da mesma estrutura e tecnologia usada na Copa do Mundo de dois mil e quatorze e Jogos Olímpicos dois mil e dezesseis. A festa da laranja está em sua décima oitava edição. Após uma audiência pública realizada nesta sexta-feira no auditório do centro do idoso de Vila Amazônia, os moradores da Gleba decidiram com a maioria de votos que na área será construído um novo presídio de Parintins com a capacidade para duzentos e oitenta e seis detentos. Além dos moradores de diversas comunidades da vida participaram da audiência pública o vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros, vereadores, representante da Igreja Católica, INCRA, Polícia Militar e SEAP. Para entender que o empregador não pode transferir o risco da atividade empresarial aos funcionários, conforme vedação expressa na legislação vigente, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região, Amazonas e Roraima, confirmou sentença que condenou a empresa de ônibus e integração transporte limitada a devolver dois mil e setecentos reais a um ex-motorista. Valor é referente aos descontos sofridos pelo trabalhador em nove meses de salários em dois mil e doze e nas verbas recisórias após despesa por justa causa em dois mil e treze, sob a legação de que seriam decorrentes dos danos materiais causados durante o vínculo empregatício. A justiça acatou o pedido do Ministério Público Federal no Amazãs em ação civil pública e condenou o presidente do Conselho Regional de Educação Física da oitava região, Jean Carlos Azevedo da Silva, por improbidade administrativa. Mesmo sujeito por lei ao regime de contratação por concurso público, a autarquia contratava servidores de forma direta o regime seletista há mais de quatorze anos. Conforme a sentença, o presidente do conselho se recusou a assinar o tema de ajustamento de conduta proposta pelo Ministério Público Federal, por meio do qual se comprometeria a contratar pessoal para atuação nas atividades do CREF oito exclusivamente mediante a realização de concurso público. O objetivo de combater incêndios e capacitar os servidores contra situações de risco, o comando da Brigada de Emergência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas iniciou nesta eh nesse final de semana um curso prático, teórico, treinamento de novos membros brigadistas para atuar nas dependências do órgão. O evento iniciou com aulas teóricas realizadas com apoio da Escola de Contas Públicas. Na manhã desta sexta-feira, na base do Corpo de Bombeiros do Distrito Industrial, localizada Avenida Buriti, zona sul de Manaus, foi realizada a parte prática com utilização de extintores de incêndio e mangueiras, além de ensaio para acidente com gás de cozinha. O Amazonas e o estado de Roraima unificaram o serviço de defesa agropecuário, tendo como foco o posto fixo de vigilância agropecuário localizado em Jundiá, município de Rorainópolis, em Roraima. O trabalho será desenvolvido através das agências de defesa agropecuário e florestal do Amazonas, ADAF, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Produção Rural, CEPROR, e do estado de Roraima. Seis horas, dezesseis minutos, em Manaus. Durante esta semana, agentes agropecuários dos municípios de Manaus, o Maitá, Parintins, Presidente Figueiredo e Rio e Prideva passaram por um treinamento em Jundiá, com o objetivo de capacita-los para melhorar a vigilância nas barreiras com ênfase em defesa vegetal, animal, trânsito de agrotóxicos e para emitir autorização de trânsito, evitando assim que sejam transportados produtos contaminados, principalmente com uma mosca de da carambola. A defesa civil do Amazonas retirou nesta sexta-feira vinte e oito as cidades de Guajará e Ipichuna, ambas localizadas na calha do Juruá, da situação de emergência. O nível do rio também já voltou ao normal. O Juruá foi a primeira calha que apresentou a normalidade com relação a enchente neste ano. A situação nesses municípios já é de total normalidade, porém, a defesa civil do estado continua o monitoramento nessa região para garantir que esse período de vazante não prejudica as famílias, enfatizou o secretário executivo da defesa civil do Amazonas, coronel Fernando Pires Júnior. Comitê criado pelo governo do Amazonas investiga a sonegação fiscal de trezentos milhões de reais. Lançado oficialmente nesta sexta-feira pelo governador Davi Almeida, o comitê será ainda um instrumento para aumentar a arrecadação do estado. Governador disse que a vontade do governo do estado é conseguir gerir os recursos públicos da melhor maneira possível, otimizar e aumentar a arrecadação através dessa recuperação, mas sem aumentar a carga tributária da população. É trabalhar com aquilo que já se tem, aquilo que já é devido, buscar recuperar ativos perdidos através da sonegação, através da lavagem de dinheiro e otimizar então a recuperação desses ativos e aplicá-lo na população. Isso pode surgir também através desse comitê, a instalação desse comitê que já está funcionando, sem dúvida alguma nós poderemos falar possibilidade de desonerar algumas áreas, carga tributária de alguns setores da economia do estado do Amazonas. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo de poder gerir os recursos públicos da melhor maneira possível. Buscar, otimizar e aumentar a arrecadação através dessa recuperação, mas sem aumentar a carga tributária na população. A atuação do comitê vai ajudar na avaliação do governador Davi Almeida a manter a boa arrecadação do estado e a recuperar recursos sonegados para investir em áreas importantes. Recordo com o procurador-geral do estado, Tadeu de Souza, um grupo permanente de trabalho do Cira, já realiza o levantamento de informações e que neste momento estão sendo identificados possíveis ramos de atividade econômica onde há contribuintes sonegadores, operações fiscais possíveis de sonegação ou um indício de sonegação. O comitê foi criado em abril através de um decreto, hoje ocorreu a instalação, mas há um grupo permanente de trabalho que já vem na terceira ou quarta reunião semanal. Esse grupo ele tem um perfil multifacetado que é membros da delegacia geral, da Procuradoria Geral de Justiça, da Procuradoria Geral do Estado e da Cefaz. E eles estão no trabalho de levantamento de informações, análises bancárias e financeiras, cruzamento de informações relativo a patrimônio, relativo a conta corrente fiscal, relativo a aquisição de crédito tributário e nesse momento eles estão identificando possíveis ramos de atividade econômica onde há contribuintes sonegadores, onde há operações fiscais com indício de sonegação. Esse primeiro momento é um momento de identificação de possíveis sonegadores. Para fechar o cerco contra os sonegadores, o Cira conta também com atuação do Ministério Público do Estado. Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fábio Monteiro, o órgão pode processar criminalmente por crime contra a ordem tributária, os sonegadores. O procedimento padrão até então é que só administrativamente a coisa era tocada, quer dizer, a Cefaz ia entorando, quando o devedor não se conseguia essa arrecadação, esse pagamento desse tributo, a Cefaz passava para a Procuradoria do Estado e a Procuradoria do Estado entrava, ajuizava na dívida ativa. Mas era alguma coisa meio que simbólica, porque essa empresa muitas vezes, ela na verdade acaba sendo não localizada, o cidadão já fechou, já faliu essa empresa, já maquiou de uma maneira e já abriu com aquele CPF ou aquele CNPJ uma outra. Então, são ativos que não eram recuperados. A partir do momento que o comitê começa a operar, esse procedimento é paralelo com o Ministério Público. Então, na verdade, esses dados também serão encaminhados para o Ministério Público, que tem condição de processar criminalmente por crimes contra a ordem tributária dessas pessoas, além de termos instrumentos de poder localizá-los com mais rapidez. E aí, o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é que se o devedor, antes do oferecimento da denúncia, antes de ser processado pelo Ministério Público, pelo menos parcelar essa dívida, está extinta a punibilidade dele, quer dizer, ele deixará de ser processado. Então, é algo que todo mundo ganha. Polícia. Polícia. O Instituto Penal Antônio Trindade e o Centro de Detenção Provisória Feminino no quilômetro oito do rodovia BR um sete e quatro passaram por vistoria nesta sexta-feira durante a operação varredura. A ação resultou na apreensão de mais de seiscentos e dezoito armas brancas. Além disso, cento e vinte e sete porções de drogas foram achadas nas duas unidades. Todos os dois presídios tiveram a apreensão de materiais proibidos. Além de armas brancas e entopecentes foram encontrados celulares, chip de celular, aparelhos eletrônicos, cartão de memória para drives, pendrives, listas com nomes e valores, entre outros. O maior número de apreensões ocorreu no IPAT. Foram cento e doze itens encontrados contra noventa achados no presídio feminino. O pastor evangélico José Lasmar de André de Almeida, de quarenta e três anos, conhecido como pastor Lasmar, foi preso pela polícia civil no início da tarde desta sexta-feira. Ele confessou segundo o delegado de capturas e Polinter Bruno Fraga ter assassinado com um golpe de mata leão, a ex-mulher professora Rossi Cleide Araújo da Silva de trinta e quatro anos e disse que praticou um crime porque a mulher era muito agressiva e estava em outro relacionamento. Conforme o delegado o crime aconteceu no dia sete de maio deste ano. Na ocasião José Lasmar aplicou um golpe de estrangulamento conhecido como mata leão na ex- companheira e disse que praticou o crime para se defender. Após o crime o pastor abandonou o corpo da ex em uma mata no município de Iranduba. Um ajudante de pedreiro de trinta e dois anos morreu e outros dois ficaram feridos após serem oficiados no conjunto cidadão seis no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus por volta de vinte e quarenta desta sexta-feira. A família desconfia que a morte tenha sido motivada por uma disputa de uma casa no bairro da cidade nova. A polícia afirma que a vítima pode ter sido executada após participar de assaltos no bairro. Segundo testemunhas o trio estava sentado na esquina da rua cento e três conversando e bebendo quando foram abordados por dois homens em um veículo a gabinete de cor branca. Oradores informaram que ouviram muitos tiros. Pensei que fossem fogos de artifício disse uma mulher que não quis se identificar. Os homens efetuaram os disparos e fugiram. O ajudante de pedreiro morreu após ser atingido com doze tiros. Denis Davi Chaves Maita de trinta e dois anos foi executado com pelo menos vinte tiros no fim da tarde desta sexta-feira na rua Vitória, bairro Novo Israel, zona norte da capital. O homem foi morto enquanto empinava uma pipa em frente à vila onde morava conforme informações de moradores da área que pediram para não ser identificados. O perito João dos Anjos do departamento de polícia técnico-científica da polícia civil informou que foram recolhidas vinte cápsulas de pistola PT quarenta além de celular de Denis do local do crime. A maioria dos tiros segundo o perito acertaram a cabeça e tórax da vítima que caiu na porta do quarto de uma vila onde morava com o pai dele. Moradores da área relataram que Denis soltava papagaio na rua quando dois homens ainda não identificados chegaram em uma motocicleta de cor e placa não informada e começaram a atirar. Loteria. O sorteio de número mil novecentos e cinquenta e três da Mega Sena pode pagar um prêmio de cento e cinco milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às vinte horas no horário de Brasília deste sábado no Rio Branco no Acre. De acordo com a Caixa Econômica Federal com o valor integral do prêmio o ganhador pode comprar setecentos carros de luxo. Se quiser investir na poupança receberá mensalmente quinhentos e oitenta e um mil reais em rendimentos. Vamos aos números das loterias começando eh lotomania com custo mil setecentos e oitenta e três da zina surteada zero nove doze quinze dezesseis vinte vinte e oito trinta e um trinta e sete quarenta e quatro quarenta e nove cinquenta e três cinquenta e sete meia zero sessenta e quatro setenta e quatro setenta e quatro setenta e três oitenta oitenta e oitenta e oito noventa e seis vinte acertos uma aposta ganhadora lá de Porto Velho recebe cinco milhões setecentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos. Dezenove acertos dezessete apostas ganhadoras prêmio pra cada uma dezoito mil cento e vinte e quatro reais sessenta e quatro centavos. Dezoito acertos duzentos e sete ganhadores o prêmio mil duzentos e sete reais e setenta e seis centavos. Dezessete acertos mil novecentos e sessenta e quatro apostas ganhadoras prêmio noventa e oito reais cinco centavos. Dezesseis acertos oito mil novecentos e setenta ganhadores o prêmio vinte e um reais e quarenta e seis. Quinze acertos trinta e seis mil trezentos e quatro apostas ganhadoras prêmio cinco reais trinta centavos. Zero acerto duas apostas ganhadoras o prêmio setenta e sete mil e vinte e nove reais mais setenta e um centavos. Eh são de Mossoró no Rio Grande do Norte e Franca em São Paulo. O ganhador de vinte acertos lá de Porto Velho em Rondônia não fez a aposta espelho. Vamos às dezenas da Aquina concurso de número quatro mil quatrocentos e quarenta e um dezenas solteadas ontem zero quatro. Vinte e quatro. Vinte e nove. Cinquenta e oito. E setenta e quatro. Repetindo zero quatro. Vinte e quatro. Vinte e nove. Cinquenta e oito. E setenta e quatro. Aquina acumulou não houve acertador estimativo de prêmio para concurso de hoje quatro milhões e oitocentos mil reais. A quadra tem cem apostas ganhadoras prêmio cinco mil cento e trinta e três vírgula noventa e nove. O Terno teve sete mil e cinquenta e cinco apostas ganhadoras com premiação de cento e nove reais e quarenta e três. O Duque sete setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove apostas ganhadoras prêmio doze reais quarenta e três centavos. O assunto agora é Loto Fácil concurso de número mil quinhentos e quarenta e três. Dezenas solteadas zero um. Zero dois. Zero seis. Zero sete. Zero oito. Doze. Treze. Dezenove. Ou zero nove. Quinze. Dezessete. Dezenove. Vinte. Vinte e três. Vinte e quatro. E vinte e cinco. Com quinze acertos foram quatro apostas ganhadoras. O prêmio para cada um quatrocentos e cinquenta e três mil e vinte e três reais mais dois centavos. Os ganhadores são de Quijing na Bahia, Belo Horizonte Capital, Minas Gerais, Santo André, São Paulo e São Paulo Capital. Com quatorze acertos foram quatrocentos e quarenta apostas ganhadoras o prêmio mil oitocentos e dez reais e vinte e oito centavos. Com treze acertos quinze mil seiscentos e vinte e seis apostas ganhadoras prêmio vinte reais. Com doze acertos cento e setenta e um mil setecentos e noventa apostas ganhadoras prêmio oito reais. Com onze acertos novecentos e oitenta e um mil quinhentos e setenta e duas apostas ganhadoras prêmio quatro reais. Vamos repetir a dezena do concurso mil quinhentos e quarenta e três da Loto Fácil. Anote. Zero um. Zero dois. Zero seis. Zero sete. Zero oito. Zero nove. Doze. Treze. Quinze. Dezessete. Dezenove. Vinte. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Seis horas trinta e seis minutos e aí. Esportes. O ginásio poliesportivo do Amazonas na Lores Cordovil vai lotar com o misturso de vôlei masculino entre Brasil e Estados Unidos. Isso porque os ingressos para partida esgotaram numa manhã de sexta-feira dia vinte e oito. Os bilhetes estavam sendo vendidos desde a última sexta-feira vinte e um via internet e desde terça-feira vinte e cinco em local físico. Ao todo dez mil ingressos foram comercializados e o jogo acontece dia quinze de agosto às oito horas da noite. O São Paulo confirmou a venda de Centurion para o Gênero da Itália. O meio atacante assinou o contrato de quatro anos com o clube europeu que vai desembolsar três vírgula cinco milhões de euros correspondendo a doze vírgula noventa e seis milhões de reais por setenta por cento dos direitos que pertenciam ao tricolor. O São Paulo ainda terá direito a dez por cento e uma futura transferência do argentino sendo que há um teto de doze milhões de dólares nesta cláusula. Os jogos de ontem pela série B. Juventude zero, América Mineiro um. América de Natal dois, Ceilândia um. Paissandu cada vez mais perto do rebaixamento um, Ceará dois. Eduardo Silva, os jogos deste sábado. Vamos começar pela série C, jogo das quinze horas, Macaé e São Bento. Quinze e trinta, Mojimirim Tombenci. Dezessete horas, Sampaio Correia e Asa. Na no mesmo horário, Fortaleza e Salgueiro. Vamos aos jogos das do jogos da série ED começando pelo São Bernardo e São José do Rio Grande do Sul às quinze horas. Nas dezesseis horas, Tupi e Joinville. Dezoito e trinta, Juazeirense e Fluminense da Bahia. A rodada da série B que teve início ontem prossegue hoje com estes jogos. Dezesseis e trinta, Figueirense e Vila Nova de Goiás. No mesmo horário, Goiás e CRB. E ainda, Guarani e Londrina. Ainda Paraná Clube e Santa Cruz. Às dezenove horas, Náutico e Criciúma. Mesmo horário, Boa e Esporte Clube. Na série A, dois jogos. Às dezesseis horas, Botafogo e São Paulo. E às dezenove horas, Palmeiras e Havaí. Últimas notícias. Em meio à divulgação dos balanços do segundo trimestre do ano, Ibovespa encerrou a semana com alto de um vírgula vinte e seis por cento aos sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e sete pontos. Wall Street fechou ontem com Dow Jones em novo recorde, enquanto o Nasdaq caiu puxado pelos resultados trimestrais da do gigante do comércio digital Amazon. O industrial, o índice industrial Dow Jones avançou zero vírgula quinze por cento ao recorde de vinte e mil oitocentos e trinta vírgula trinta milidades, enquanto o tecnológico Nasdaq cedeu zero vírgula doze por cento a seis mil trezentos e setenta e quatro vírgula sessenta e oito unidades. O standard por quinhentos teve baixa de zero vírgula treze por cento a dois mil quatrocentos e setenta e dois vírgula dez unidades. O dólar encerrou sexta-feira em queda e abaixo do patamar de três reais e quinze com os investidores de olho na cena externa e diante de novas perspectivas de ingresso de recursos no país. O dólar recuou zero vírgula sessenta e oito por cento a três três reais, treze e quarenta e sete reais na venda, depois de bater três vírgula treze e vinte e sete reais na mínima do dia. A Petrobras anunciou o reajuste dos preços de venda distribuidora do GLP destinado ao uso industrial e comercial no percentual médio de oito por cento com vigência a partir de ontem, sexta-feira. A antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas do INSS injetará dezenove vírgula oito bilhões na economia em agosto e setembro informou nesta sexta-feira a Secretaria de Previdência vinculada ao Ministério da Fazenda. De acordo com o órgão a medida vai beneficiar vinte e nove vírgula quatro milhões de segurados que poderão receber a metade do décimo terceiro a partir do dia vinte e cinco de agosto. Decreto que autoriza a antecipação do pagamento da gratificação natalina foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O mercado de trabalho no Brasil melhorou no segundo trimestre com a taxa de desemprego recuando a treze por cento mas o movimento veio com reforço do emprego informal indicação de que atividade econômica ainda mostra dificuldade para engrenar uma recuperação mais consistente. Nos três meses encerrados em maio a taxa de desemprego estava em treze vírgula três por cento enquanto que no primeiro trimestre do ano ela havia ficado em treze vírgula sete por cento e formou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE via pesquisa nacional por amostra de domicílio PNAD contínua. Quase metade dos brasileiros que sacaram ou estão sacando recursos inativos do fundo de garantia do tempo de serviço pretendem usar ou usaram a renda extra para consumo. Segundo o estudo feito pelo Serviço de Proteção de Crédito SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigente Logistas quarenta e sete por cento usaram o dinheiro dessa forma. A Agência Nacional de Aviação Civil ANAC informou que assinou nesta sexta-feira os contratos de concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza, leiloados em março. Os contratos foram assinados com a francesa e vinte e Salvador, a alemã, Frankfurt, Porto Alegre e Fortaleza e a Suíça, Zurique em Florianópolis. De acordo com a agência com assinatura dos contratos, essa empresa tem até o final do dia para depositar um vírgula quarenta e seis bilhão de reais. Ministro Edson Fachin, relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal está determinado a concluir a instrução dos processos e julgar os primeiros políticos com foram privilegiados investigados na corte ainda no segundo semestre de dois mil e dezessete disse a Reuters uma fonte familiarizada com o andamento das apurações. Até o momento a operação não teve condenações em tribunais superiores. O juiz federal de Curitiba Sérgio Moro, o principal condutor da Lava Jato, proferiu até agora trinta e duas sentenças com cento e quarenta e cinco condenados. A investigação mais adiantada no STF refere-se ao caso da atual presidente do PT, a senadora Glaze Hoffman. A Rússia mandou aos Estados Unidos reduzirem sua diplomática, a sua equipe diplomática no país até primeiro de setembro e anunciou que está tomando a propriedade de Rússia. Rússia norte-americana em território russo em retaliação pelas novas sanções dos Estados Unidos contra Moscou. A Coreia do Norte teria realizado um novo teste com mísseis segundo informou o canal de TV japonês NHK nesta sexta-feira de acordo com o porta-voz do Pentágono Jeff Davis, o lançamento foi detectado pelos Estados Unidos, mas ainda não há informação se o projeto é de longo alcance. A nave russo Soyuz MS cinco decolou nesta sexta-feira do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com destino a Estação Espacial Internacional. Trata-se de um voo de testes. A bordo da nave voaram o cosmonauta russo Sergei Rezansky, o astronauta americano Randolf Bresnik e o italiano Paulo Nespoli da Agência Espacial Europeia. O presidente Michel Temer assinou ontem decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. O decreto que está publicado em edição extra do Diário Oficial da União autoriza a permanência dos militares no Rio até o dia trinta e um de dezembro. A atuação das Forças Armadas no Estado será em apoio às ações do Plano Nacional de Segurança Pública. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, informou ao Supremo Tribunal Federal que vai instaurar uma notícia de fato, procedimento interno de investigação preliminar, para apurar-se a indício do envolvimento de cento e noventa e nove políticos com foro privilegiado no STF, com o caso conhecido como Farra das Passagens aéreas. São deputados federais, senadores, ministros de Estado e ministros do Tribunal de Contas da União TCU que já foram parlamentares. O caso envolve suspeito de que entre dois mil e cinco e dois mil e nove, deputados se acussevam com agência de viagens passagens da cota parlamentar. Esses deputados estariam usando a cota para viagens de parentes e amigos. Parlamentares da base aliada já começam a trabalhar com a possibilidade de que não haja quórum para votar a denúncia contra o presidente Michel Temer na próxima quarta-feira, dia dois, o que pode adiar a votação em plenário. A preocupação da tropa de choque de Temer é que a oposição obstrua a sessão e não marque presença para que o governo continue sangrando e fique exposto a novos fatos que possam mudar o placar hoje favorável a Temer. Também afirmam que a não apreciação da denúncia poderia paralisar ainda mais a pauta no Congresso em um momento em que o Palácio do Planalto espera poder retomar a agenda das reformas especialmente a da Previdência. O presidente da Câmara Rodrigo Maia do Rio de Janeiro afirmou nesta sexta-feira que acredita que haverá o número necessário de deputados na casa para votar a denúncia. Ele chamou em quatrocentos e oitenta o número de presente no dia da sessão. Nosso papel é votar disse ele. Não votar é manter o país parado neste momento ainda de muitas dificuldades falou. Não podemos deixar o paciente no centro cirúrgico com a barriga aberta. O presidente Michel Temer foi alertado por interlocutores de que parlamentares do chamado Centrão não abrem mão da redução dos cargos do PSDB no governo após a votação da denúncia marcada para o próximo dia dois. Cálculos do líder do PSB na Câmara Ricardo Tripoli de São Paulo mostram que dos quarenta e seis deputados tucantes cerca de trinta devem votar pelo prosseguimento da denúncia. E antes disso a avaliação de líderes do Centrão é que se teme não mudar de atitude logo depois da votação corre o risco de não sobreviver quando o plenário da Câmara analisar uma eventual segunda denúncia. Seis horas e quarenta e nove minutos e banal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou nesta sexta-feira o tiro de um míssil balístico intercontinental realizado pela Coreia do Norte, uma ação temerária e perigosa que isolará ainda mais os norte-coreanos. Os Estados Unidos condenam esse tiro e rejeitam o argumento do regime de que esses testes e estas armas garantirão a segurança da Coreia do Norte. A realidade tem um efeito oposto a sinalou o presidente em um comunicado. Ameaçando o mundo, essas armas e esses testes isolarão ainda mais a Coreia do Norte, debilitarão sua economia e prejudicarão seu povo. Após a Coreia do Norte testar com sucesso o míssil balístico intercontinental nesta sexta-feira o líder coreano Kim Jong-un afirmou que todo o território dos Estados Unidos está agora ao seu alcance. França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos exigiram nesta sexta-feira que o Irã interrompa o seu programa de mísseis balísticos um dia após o teste de um foguete lançador de satélites. Em comunicado o conjunto divulgado pelo departamento americano de Estado, os quatro países condenaram o teste realizado uma vez que viola uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. O governo reduziu a tributação do programa de integração social PIS e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social com a Fins sobre o etanol. A redução foi de zero vírgula zero oito de real por litro de etanol vendido pelo distribuidor. Na semana passada quando anunciou o aumento do PIS com a Fins sobre os combustíveis o governo estipulou o preço de zero vírgula dezenove sessenta e quatro centavos de real. Em decreto publicado hoje vinte e oito portanto em edição extra do diário oficial o valor foi reduzido para zero vírgula onze zero nove de real. A Petrobras começou a etapa de divulgação das oportunidades de desinvestimento referentes a acessão da totalidade de seus direitos de exploração, desenvolvimento e produção em sete conjuntos de campos em águas rasas. Os projetos somam trinta concessões localizadas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, de Segipe, Rio de Janeiro e São Paulo. A passada da companhia na produção média de petróleo e gás natural desses campos no primeiro semestre de dois mil e sete atingiu setenta e três mil barris de óleo equivalente por dia. Em todas as concessões a Petrobras é operadora com cem por cento de participação. A exceção é nos projetos de pescada e de Ara Baiana nos quais a companhia participa com sessenta e cinco por cento em parceria com a empresa ouro, preto, óleo e gás que detém trinta e cinco por cento. A Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República intermediou o depoimento de pessoas residentes no Brasil e o envio de informações a Moçambique para colaborar com autoridades daquele país africano. O material vai subsidiar a investigação que é por a suposta prática de corrupção na compra de duas aeronaves a Embraer pela empresa pública Linhas Aéreas de Moçambique entre os anos dois mil e sete e dois mil e nove. Seis horas e cinquenta e dois minutos e banal. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros começando pela Tribuna da Bahia. Estado derruba eliminar que suspendia licitação do DLT. O que diz o Globo do Rio de Janeiro. Ministro diz que tropas no Rio são para promover a paz mas não descarta morte. Principal matéria de capa do extra ainda no Rio. Governo do Rio poderá colocar salários mensais em dia a partir do dia dezesseis de agosto. O que diz a Folha de São Paulo. Maia diz que haverá quórum para votar denúncia contra a presidente na quarta. Dessaque do Estado de São Paulo. SD de Cassave reivindica comando do Ministério das Cidades a Temer. Vamos ao Planalto Central com o destaque do jornal Correio Brasiliense. Delegado a suspeito de agredir policial com quem mantém relacionamento. Valor econômico. Governo reduz pisco fim sobre etanol e tarifa diminui oito centavos por litro. Emberga destaque do jornal o estado de Minas. Morre Charlie guarde o bebê britânico portador de doença rara. Vamos ao Recife com o centenário jornal do comércio. Moro agenda novo interrogatório de Lula e mantém estilo de gravação. Em Fortaleza no será a principal matéria de capa do jornal diário do Nordeste. Devejaria Ambeves abre inscrições para programa de trainee com salário inicial de seis mil e cem reais. Porto Alegre de saque do zero hora. Areia do Norte dispara novo míssil balístico intercontinental. E por fim o Brasil econômico. Taxa de desemprego cai para treze por cento em junho. Primeiro recuo desde dois mil e quatorze diz I B G E. Seis horas e cinquenta e três minutos e Ibanal. Sebe aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J Rai. A técnica foi de Marco Salles, Carlos Luiz, Hernande Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo. Eduardo Silva. O amor do Amazonas está no ar Difusora FM.